Opa! Beleza? Já na gravação do primeiro vídeo dessa série, na hora que eu abri o Cadem Live eu vi que ele estava com a interface branca. E essa é uma das coisas que eu faço sempre. Sempre que eu instalo o Cadem Live, eu instalo o tema Breezy Dark nele. Olha, não dá pra trabalhar desse jeito, fica muito estranho. Realmente eu não consigo. Então eu vou mostrar como é que eu faço para deixar ele em uma aparência mais agradável. A primeira coisa que eu vou precisar instalar é o Synaptics. Então vamos lá para o terminal rapidinho. sudo apt install synaptics acho que é Synaptic menos Y, vamos ver se é isso mesmo. Senha da NASA é isso mesmo, Synaptic não sei se é assim que fala, mas é assim que eu falo. Certo? Vamos lá, instalou. Beleza, posso fechar o terminal. Ele já está aqui. Gerenciador de pacotes do Synaptic. Senha da NASA. E vou procurar pelos pacotes Breezy. Acho que é assim que escreve. Marca aqui pelo nome. Pesquisar. Então eu vou marcar e instalar o tema Breezy. Clique duplo. Vou marcar o tema GTK também. O tema de ícones para ele vir completo, né? O que mais que eu tenho? Acho que só isso. O icon theme já está marcado. É isso aí. Aplicar. Ele vai instalar o tema Breezy. Clique em Apply. E agora é isso. Era... Vamos terminar. Fica bem rapidinho. Apesar da minha internet não ser lá muito aquelas coisas, mas... Resolve, resolve. Está aplicando aqui as atualizações. As alterações. Beleza, fechou. Agora eu vou abrir o meu Cadem Live lá. E vou colocar o tema escuro Breezy. Então aqui em Configurações. Tema de cores. Breezy. Escuro. Aí fica muito mais agradável para trabalhar, né? Aí eu já aproveito. Eu acho que eu já tinha marcado aqui, mas eu vou mandar ele... Aqui está marcado para forçar temas escuros. E eu costumo juntar essas paletas aqui todas numa só. Essas todas aqui, ó. Composição e efeitos. Porque eu ganho mais espaço na tela. Coloquei errado aqui. Aqui. Eu tenho aqui o visualizador de vídeo e aqui eu tenho bastante espaço para trabalhar com o que eu precisar. Beleza? Beleza? Eu tenho aqui... Emagre. Eu tenho aqui... Inágo. bela cepa. Obrigado.